Olá, mais uma vez. A gente já viu todas as vias metabólicas. Essa é a nossa última aula em que a gente vai integrar todo o metabolismo e entender o que está acontecendo em todos os órgãos, em termos de todas as vias metabólicas, ao mesmo tempo. Para isso, vamos começar pensando numa situação em que você acabou de acordar, está em jejum há algumas horas porque você estava dormindo, e, portanto, o seu pâncreas, as células alfa do seu pâncreas, estão secretando o glucagon em resposta aos baixos níveis de glicose na sua corrente sanguínea. O que vai acontecer na presença de secreção de glucagon? O glucagon vai cair na corrente sanguínea e vai se ligar a receptores de 7 voltas transmembrana acoplados à proteína G. A proteína G vai, então, trocar GDP por GTP, mudar sua conformação e, portanto, mudar sua atividade, se desligar dos receptores e se ligar e ativar adenilato-ciclase. A adenilato-ciclase é uma enzima que transforma ATP em AMP cíclico, que é um sinalizador intracelular que indica a presença de glucagon na corrente sanguínea. A AMP cíclico liga e ativa a proteína quinase A, que é uma proteína que fosforila várias enzimas diferentes. Ela fosforila e inativa a glicogênio sintase. Ela também fosforila e ativa a glicogênio fosforilase quinase, que fosforila e ativa a glicogênio fosforilase, que é a enzima que faz a fosforólise de glicogênio, gerando glicose 1-fosfato e depois glicose 6-fosfato. Essa glicogenólise, a quebra de glicogênio, a glicose 6-fosfato e depois a glicose, principalmente no fígado e um pouco nos rins também, vai ajudar a manter a glicemia, a aumentar a quantidade de glicose na corrente sanguínea, que é essencial para neurônios e amássias, por exemplo, que são células que só usam glicose como fonte de energia. Além disso, a presença de glucagon vai ativar a fosforenolpiruvato carboxyquinase, que é a enzima que converte oxalacetato em fosforenolpiruvato. É um passo inicial e muito importante na regulação da neoglicogênese. Isso vai gerar fosforenolpiruvato. Fosforenolpiruvato é também um ativador alostérico da frutose 2,6-bisfosfatase. Isso vai degradar a frutose 2,6-bisfosfato a frutose 6-fosfato, diminuindo as concentrações de frutose 2,6-bisfosfato. Além disso, a produção de frutose 2,6-bisfosfato não está estimulada, porque não há presença de insulina nesse período de jejum. O resultado são baixos níveis de frutose 2,6-bisfosfato. Na presença de baixos níveis de frutose 2,6-bisfosfato, tem pouca inibição da frutose 1,6-bisfosfatase, que é uma enzima também da neoglicogênese. A neoglicogênese está estimulada no seu início e está estimulada também no seu meio e fim. Então você vai, além de quebrar glicogênio, você vai fazer neoglicogênese tanto no fígado e em menor quantidade nos rins, dessa maneira mantendo a glicemia, mantendo as concentrações de glicose na corrente sanguínea. De novo, isso é importante, porque tem tecidos, como as hemácias e células específicas com os neurônios, que só usam glicose, precisam de glicose como fonte de energia. Agora, a neoglicogênese não acontece do nada. A neoglicogênese precisa de duas coisas. Precisa de ATP, porque tem um custo energético para produzir essa glicose, e precisa de uma fonte de carbonos. Qual que é a fonte de carbonos? Aminoácidos. De onde vêm esses aminoácidos? Nós não estocamos proteínas ou aminoácidos. Então esses aminoácidos vêm de degradação de proteína muscular, que seria como se fosse um estoque de proteínas e aminoácidos nos nossos corpos. De onde que vem a energia? Vêm principalmente da degradação de ácidos graxos, que a gente vai ver logo a seguir. Vamos começar com a fonte de carbonos, com a degradação dos aminoácidos. No período de jejum, por causa da presença de glucagon e também outros hormônios, como o fator de necrose tumoral, existe uma sinalização para a degradação de proteína muscular, através da ubiquitinação dessas proteínas e degradação no sistema ubiquitina-proteassum. Essas proteínas são degradadas então aos seus aminoácidos e através de reações de transaminação vão ser transformados em outros aminoácidos no músculo e exportados para a corrente sanguínea, principalmente na forma de dois aminoácidos, que são a alanina e a glutamina. Esses aminoácidos caem na corrente sanguínea e são transportados para o fígado. No fígado, a alanina e a glutamina sofrem transaminações também reversíveis, gerando vários aminoácidos diferentes, dentre eles a arginina. O aumento da concentração de arginina dentro das células do fígado vai ativar a produção de N-acetilglutamato, através da ativação alostérica da N-acetilglutamato sintetase. N-acetilglutamato é um ativador alostérico da carbamonilfosfato sintetase, que é a primeira enzima, a enzima de passo de compromisso do ciclo da ureia. Dessa maneira, no jejum, por causa da entrada de aminoácidos no fígado vindos da degradação de proteína muscular, você vai ter um aumento da atividade do ciclo da ureia, de aminação de aminoácidos e produção de ureia. A ureia vai cair na corrente sanguínea e vai ser excretada através dos rins. Vai sobrar desses aminoácidos a cadeia carbônica deles. A cadeia carbônica de cada um dos 20 aminoácidos vai parar num lugar diferente das vias metabólicas durante a degradação dessa cadeia. Alguns aminoácidos geram piruvato ou geram intermediários do ciclo de Krebs. Esses aminoácidos conseguem aumentar a concentração de oxalacetato e, portanto, são aminoácidos glicogênicos. São aminoácidos que são usados na neoglicogênese, ajudando a manter a glicemia nesse período de jejum. Outros aminoácidos são cetogênicos, geram acetil-CoA como produto final. Esses aminoácidos não conseguem gerar glicose porque não aumentam a concentração de oxalacetato, mas geram corpos cetônicos como acetoacetato e beta-hidroxibutirato que são liberados pelo fígado na corrente sanguínea e muito utilizados por vários tecidos como fonte de energia. Principalmente fonte de energia no tecido muscular e no músculo cardíaco que usam bastante energia nesses períodos de jejum. Além dos aminoácidos estarem sendo degradados como fonte de carbonos na neoglicogênese, a neoglicogênese custa muito os ATPs. Você precisa de 6 ATPs por molécula de glicose para fazer neoglicogênese. De onde que vêm os ATPs no fígado num período de jejum? Esses ATPs vêm principalmente da degradação de lipídios. Num período de jejum, por causa da secreção de glucagon, o glucagon, ao ativar receptores de 7 voltas acoplados à proteína G, aumenta o AMP cíclico e ativa a proteína quinase A. Isso leva à fosforilação de perilipinas e lipase hormônio sensível em vários tecidos que acumulam gotículas de gorduras. Isso acontece no tecido adiposo, isso acontece no fígado, pode acontecer no músculo também. Vai ter uma degradação de triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos, se forem do tecido adiposo, vão cair na corrente sanguínea e ser absorvidos por outras células. Além disso, o glucagon é um inibidor hormonal da cetil-CoA carboxilase. Então, na presença de glucagon, a cetil-CoA dentro das células não está virando malonil-CoA. Adicionando ao efeito do glucagon, tem também um efeito de inibição alostérica de ácidos graxos na cetil-CoA carboxilase. Os níveis de malonil-CoA no jejum dentro das células estão bastante baixos. Se os níveis de malonil-CoA estão bastante baixos, tem pouca inibição da carnitina-acil ou palmitoil-transferase, que é a proteína que transporta ácidos graxos para dentro da mitocôndria. Se tem pouca inibição, muito ácido graxo sendo transportado para dentro da mitocôndria, onde acontece a beta-oxidação. Então, no período de jejum, você vai ter degradação de ácidos graxos e formação de acetil-CoA. E isso vai gerar nades e fades, que são uma fonte de energia para essas células. Você vai ter degradação de triacilgliceróis, beta-oxidação, pouca síntese de ácidos graxos, porque tem pouca malonil-CoA. E o ciclo do ácido cítrico e o ciclo de Krebs? Essa acetil-CoA aqui formada poderia entrar no ciclo de Krebs. Em células que não são o fígado, ela, de fato, vai entrar no ciclo de Krebs, desde que os níveis de ATP e NADH não estejam inibindo o ciclo de Krebs. Na verdade, o ciclo de Krebs e fosforelação oxidativa vão ser regulados segundo a segundo pelos níveis de ATP e NADH, enquanto o metabolismo de ácidos graxos como um todo vai ser regulado no jejum pelos níveis de glucagon. Existe uma regulação mais grossa pelos hormônios, uma regulação mais fina célula a célula dos níveis de ATP intracelulares. Vamos dizer agora que você acabou de comer e você corrigiu aquela glicemia que estava baixa no seu período de jejum. Aumentou a glicose sanguínea porque você tomou café da manhã. Esse aumento de glicemia vai resultar numa entrada de glicose na célula beta-pancreática e quando a glicose atinge níveis maiores do que a afinidade da glicoquinase da célula pancreática vai levar à produção de glicose 6-fosfato. O aumento de glicose 6-fosfato dentro da célula beta vai aumentar os níveis de ATP. Isso vai inibir canais para potássio na membrana plasmática, despolarizar a membrana plasmática e permitir a entrada de cálcio através de canais de cálcio voltagem dependentes. A entrada de cálcio vai fazer a célula beta-pancreática e liberar a insulina e é por isso que no período pós-prandial você libera a insulina. A insulina é um inibidor hormonal da glicogênio sintase quinase que é a enzima que fosforila e inativa a glicogênio sintase. Se você inibe a enzima que inativa a glicogênio sintase você está estimulando a forma ativa da glicogênio sintase. Além disso, a insulina é um ativador hormonal da fosfoproteína fosfatase que é a enzima que desfosforila a glicogênio sintase. Isso novamente vai estimular a forma ativa da glicogênio sintase. Você vai ter síntese de glicogênio porque a glicogênio sintase está ativa. Ao mesmo tempo, você tem pouca degradação de glicogênio porque a insulina estimula a desfosforilação e, portanto, a inativação da glicogênio fosforilase que é a enzima que degrada a glicogênio. Onde que você vai estar sintetizando o glicogênio e tem uma inibição da quebra de glicogênio? Nos vários tecidos que acumulam glicogênio muito importantemente no fígado um pouco menos importante no rim também muito importantemente no músculo com a diferença que o glicogênio do fígado e do rim podem virar glicose novamente num período de jejum podem ajudar a corrigir a glicemia. Enquanto o glicogênio acumulado no tecido muscular é usado apenas pela célula que acumulou aquele glicogênio é usado como fonte de energia dentro do próprio miócito dentro da própria célula muscular. Além de alterar o metabolismo de glicogênio a insulina também é um estimulador hormonal da piruvatoquinase que é a última enzima da via glicolítica. Se você estimula a piruvatoquinase você diminui níveis de fosfoenolpiruvato. Fosfoenolpiruvato é um ativador alostérico da frutose 2,6-bisfosfatase. Se eu tenho menos fosfoenolpiruvato eu tenho menos atividade dessa enzima menos degradação de frutose 2,6-bisfosfato. Além disso, insulina estimula a fosfofrutoquinase 2 então eu tenho mais produção de frutose 2,6-bisfosfato. O resultado disso é um acúmulo de frutose 2,6-bisfosfato. Frutose 2,6-bisfosfato é um estimulador alostérico muito importante da fosfofrutoquinase 1 que é a enzima de compromisso da via glicolítica convertendo frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. Por causa disso, no período pós-prandial tem muita conversão de glicose em piruvato e depois em acetil-coato principalmente em órgãos como o fígado e também o tecido adiposo em que a insulina tem esses efeitos de regulação hormonal também da via glicolítica. Essa acetil-coá que é formada a partir da glicose vai entrar no ciclo de Krebs através da citrato-sintase vai se condensar a coxalacetato e formar citrato. O citrato pode seguir no ciclo de Krebs se os níveis de ATP estiverem baixos mas se os níveis de ATP dentro da célula estiverem altos e eles flutuam entre altos e baixos o citrato vai acumular por causa da inibição da isocitrato deshidrogenase. O citrato, quando acumula, sai da mitocôndria e faz duas coisas. Primeiro, faz um ajuste fino da via glicolítica porque regula a produção de frutose 2,6-bisfosfato. Então, sinaliza para a via glicolítica uma diminuição da produção desse citrato. Mas, segundo e mais importantemente o citrato é um precursor da síntese de lipídios fora da mitocôndria. Citrato é transformado em acetil-CoA fora da mitocôndria pela citrato liase que é ativada na presença de insulina. E essa acetil-CoA, também estimulada por desfosforilação da presença de insulina vai virar malonil-CoA pela atividade da acetil-CoA carboxilase que é mais ativa na presença de insulina na forma desse fosforilado. Malonil-CoA é um precursor da síntese de ácidos graxos e é por isso que no período pós-prandial nós fazemos ácidos graxos e lipídios a partir de glicose. Ao mesmo tempo, a malonil-CoA também inibe o transporte desses ácidos graxos para dentro da mitocôndria então você não tem beta-oxidação mitocondrial você tem síntese, mas não tem degradação de lipídios. Resumindo, você tem biosíntese de triacil-gliceróis tem uma diminuição na degradação desses triacil-gliceróis pouca beta-oxidação e o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa de novo, dependem dos níveis de ATP eles vão flutuar entre ligados e desligados dependendo dos níveis de ATP e da regulação holostérica do ciclo de Krebs da regulação pelo potencial de membrana da fosforilação oxidativa. Também no período pós-prandial você come proteínas e come aminoácidos. O que acontece com esses aminoácidos? Parte desses aminoácidos podem virar proteínas do próprio fígado ou proteínas plasmáticas ou proteínas no tecido podem ser incorporadas em proteínas a insulina é um indutor importante de síntese de várias proteínas diferentes. Mas se você tiver aminoácidos em excesso novamente vai surgir a arginina dentro da célula do fígado isso vai estimular o ciclo da ureia pelos mecanismos que a gente já viu e vai ser excretado o excesso de nitrogênio desses aminoácidos na forma de ureia. Nessa situação a cadeia carbônica desses aminoácidos vai virar acetil-CoA e também vai ser estocada na forma de lipídios no período pós-prandial. Bom, vimos o que acontece no metabolismo em situações fisiológicas. Vamos agora olhar para algumas situações patológicas. Eu vou começar com um caso de medicina veterinária e depois eu vou mostrar para vocês dois casos de medicina humana. O caso de medicina veterinária é um furão é um furão de já mais idade, tem 5 anos e há dois meses esse furão apresenta menos atividade do que o normal é menos agitado do que o normal também está arrastando as pernas traseiras mostrando alguns sinais de que ele não está bem. Repentinamente começa a aparecer tremores pelo corpo todo e ele é levado ao pronto-socorro. Quando é examinado não parece estar mal nutrido a musculatura está preservada mas ele está muito pouco ativo. É medida a glicose sanguínea e se descobre que a glicemia está bastante baixa 65 é bastante abaixo do normal para esse animal. É corrigida a glicemia, é dada a glicose para esse animal ele para de tremer e de repente fica mais acordado e mais ativo mostrando que esse estado era por causa da hipoglicemia. Depois de duas horas que ele ficou em observação a glicemia cai de novo e ele apresenta de novo os sinais de hipoglicemia. O que está acontecendo com esse furão? Esse furão tem insulinomas e insulinomas aparentemente são comuns nesse tipo de animal que é um tumor benigno de células beta que você tem excessos de células beta e portanto excesso de insulina circulante e isso leva a hipoglicemia. Vamos ver o que acontece quando você tem excesso de células beta ou quando você tem um excesso de insulina. Células beta secretam insulina então nessa situação você vai ter excesso de insulina. A insulina inibe a glicogênio sintase quinase e portanto mantém a glicogênio sintase na forma desfosforilada e mais ativa. Ela também desfosforila através da fosfoproteína fosfatase as glicogênios sintases que já estavam fosforiladas fazendo ainda mais síntese de glicogênio. Além disso, excesso de insulina vai levar a excesso de transformação de fosfenol piruvato em piruvato, aumentando o fim da via glicolítica no fígado. Baixando os níveis de fosfenol piruvato você vai estar inibindo a ação da frutose 2,6-bisfosfatase. Isso junto com o aumento de atividade da fosfoprotequinase 2 vai levar a um aumento de frutose 2,6-bisfosfato. O aumento de frutose 2,6-bisfosfato vai estimular a fosfoprotequinase 1. Então a via glicolítica está aumentada no seu início e está aumentada no seu fim também. Você está absorvendo glicose transformando essa glicose em piruvato e também transformando essa glicose em glicogênio. Para onde que vai essa glicose? Na presença de alta insulina a via glicolítica gera piruvato gera acetil-CoA que vira citrato. E o citrato vai ser transformado em ácidos graxos. Então a glicose está sendo retirada da corrente sanguínea sendo transformada em glicogênio e sendo transformada em ácidos graxos. O resultado é a baixa glicemia. Como que você trata um insulinoma? Se você ativa canais para potássio na membrana plasmática da célula beta você vai diminuir essa secreção de insulina e existem drogas que interagem com esses canais para potássio e fazem exatamente isso. Então você pode controlar esses níveis de insulina e impedir esses episódios de hipoglicemia. Segundo caso clínico um caso clínico humano, pediátrico uma criança de 10 anos é trazida para o pronto-socorro tem fome e sede em excesso algumas semanas urina muito por causa dessa sede excessiva também e parece ter perdido peso recentemente. de repente nesse dia ela se mostra sonolenta e confusa quando foi examinada se viu que ela estava desidratada tinha uma densidade muscular baixa ou seja, tinha perdido peso mesmo e tinha hálito cetônico ou cheiro de acetona no hálito da criança. Se fez exames clínicos e se viu que a glicemia dessa criança estava extremamente alta muito acima do normal a ureia circulante dela estava acima do normal também a ALT que é um marcador de lesão do fígado a medida de transaminase que marca a lesão do fígado estava normal então não tem lesão do fígado também não tem lesão do rim porque a creatinina que é um marcador de lesão renal estava normal mas tinha aumento de ácidos graxos livres e um aumento muito grande de corpos cetônicos circulantes isso é um caso de diabetes tipo 1 ou falta de função da célula beta falta de secreção de insulina vamos ver o que acontece metabolicamente num diabético tipo 1 primeiro vamos explicar essa glicemia extremamente aumentada dessa criança se você tem diabetes tipo 1 você não tem insulina e portanto vão predominar todos os efeitos do glucagon o glucagon vai inibir a piruvatoquinase que é a última enzima da via glicolítica isso vai levar a um aumento de fosfenol peruvato aumento de fosfenol peruvato vai aumentar a degradação de frutose 2,6-bisfosfato além disso pouca frutose 2,6-bisfosfato é formada porque não há presença de insulina os níveis de frutose 2,6-bisfosfato estão baixos se os níveis de frutose 2,6-bisfosfato estão baixos tem pouca inibição da frutose 1,6-bisfosfatase isso significa que você tem muita atividade dessa enzima você tem neoglicogênese no fígado então além de não absorver a glicose em vários tecidos o fígado está produzindo glicose jogando glicose na corrente sanguínea e isso está aumentando a glicemia além disso a presença de glucagon leva a ativação de receptores de 7 voltas ativação de adenilato ciclase aumento de AMP cíclico dentro do fígado e ativação de toda a cascata de degradação de glicogênio então o fígado está produzindo glicose de duas maneiras através da neoglicogênese e através da glicogenólise e está jogando essa glicose na corrente sanguínea aumentando cada vez mais essa glicemia por que o fígado faria isso? parece uma resposta metabólica muito idiota e na verdade é porque o fígado não tem inteligência o fígado não tem como responder a nenhum sinal sem ser o sinal que ele evoluiu para responder então na ausência de insulina o fígado faz neoglicogênese e faz glicogenólise piora a glicemia num diabético tipo 1 a gente evoluiu para situações fisiológicas a nossa resposta numa situação patológica como é a diabetes pode ser uma resposta muito burra do ponto de vista metabólico bom, outra alteração que essa criança apresentava era um aumento nos níveis de ureia sem alteração de marcador de lesão do fígado ou de lesão dos redes por que esse aumento de níveis de ureia? por que o diabético tipo 1 não tem insulina tem predominância de sinalização de glucagon isso vai fazer com que tenha degradação de proteínas musculares aumento de aminoácidos circulantes principalmente alanina e glutamina chegando no fígado e sendo transformados em vários aminoácidos diferentes inclusive a arginina a arginina é um ativador alocérico da N-acetilglutamato sintetase que faz N-acetilglutamato que é um ativador alocérico da carbono e o fosfato sintetase primeira enzima do ciclo da ureia então você vai ter uma ativação do ciclo da ureia e mais formação de ureia sua ureia cai na corrente sanguínea e é por isso que você está detectando esse aumento de ureia na corrente sanguínea essa ureia vai ser excretada pelos rins os rins tem função normal mas eles não estão conseguindo manter essa ureia completamente normal por causa do aumento da produção outra alteração do diabético tipo 1 é que ele tem um aumento de ácidos graxos livres e um aumento de corpos cetônicos vamos ver o porquê disso o glucagon vai levar a ativação de receptores de 7 voltas e via MP cíclico e ativação de proteína quinase A fosforilação de perilipina e fosforilação de lipase hormônio sensível isso vai degradar a triacilgliceróide em vários tecidos inclusive nos adipócitos e também no fígado os ácidos graxos resultantes caem na circulação e aumentam os ácidos graxos livres circulantes esses ácidos graxos livres circulantes também vão ter um efeito na síntese de ácidos graxos na verdade os ácidos graxos livres circulantes inibem acetil-CoA carboxilase acetil-CoA carboxilase também vai estar inibida pela falta de insulina e predomínio dos efeitos de glucagon então nessa criança você vai ter pouca síntese de malonil-CoA se você tem pouca síntese de malonil-CoA você tem pouca atividade de carnitina ciltransferase você tem bastante transferência desses ácidos graxos para dentro das mitocôndrias gerando acetil-CoA essa acetil-CoA poderia entrar no ciclo de Krebs mas a degradação de ácidos graxos no fígado especificamente o fígado degrada muito ácido graxo gera acetil-CoA que não consegue entrar no ciclo de Krebs por que que não consegue entrar no ciclo de Krebs? porque o oxaloacetato está desviado para a neoglicogênese porque a fosfenolpirubato carboxiquinase é ativada também por glucagon não tem oxaloacetato para acetil-CoA se combinar e entrar no ciclo de Krebs isso gera um acúmulo de acetil-CoA e um acúmulo da produção de corpos cetônicos que caem na corrente sanguínea em altíssimas concentrações num diabético tipo 1 e são o que levam a cetoacidose diabética essa emergência médica que leva essas crianças e adolescentes ao pronto-socorro geralmente é quando eles percebem que estão doentes então, resumindo, na diabetes tipo 1 você vai ter degradação de proteína muscular aos seus aminoácidos esses aminoácidos vão chegar no fígado vão ser deaminados e vai se produzir ureia a partir dos nitrogênios desses aminoácidos a cadeia carbônica desses aminoácidos pode entrar como intermediários do ciclo de Krebs e vai produzir glicose através da neoglicogênese piorando a hiperglicemia dessas crianças além disso, você vai ter degradação de triacilgliceróis produzindo muitos ácidos graxos circulantes e estímulo da beta-oxidação mitocondrial gerando acetil-CoA acetil-CoA tem dificuldade de entrar no ciclo de Krebs por causa da falta de oxaloacetato acumulada gera corpos cetônicos que são exportados na corrente sanguínea em grandes concentrações e são a causa da cetoacidância esse é um caso de diabetes tipo 1 um caso mais típico de diabetes tipo 2 seria como esse uma pessoa de mais idade obesa, sem sintoma nenhum mas que quando foi fazer um exame clínico de rotina percebeu que estava bastante hiperglicêmico isso é típico da diabetes tipo 2 em que você até tem insulina mas a resposta à insulina não está boa e todos os outros exames dessa pessoa estão normais qual que é a diferença entre o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2? o diabético tipo 2 ainda tem alguma resposta à insulina é o receptor e a sinalização de insulina que não funciona bem no diabético tipo 2 tipicamente o diabético tipo 2 ainda tem resposta à insulina no tecido adiposo desse modo ele tem menos degradação de ácidos graxos porque ele tem menos perda de triacilglicerol do tecido adiposo isso faz com que ele tenha menos produção de corpos cetônicos e raramente tenha cetoacidose mas ele ainda tem perda de proteína muscular e ainda tem hiperglicemia porque ele tem falta de absorção de glicose no músculo no fígado e tem neoglicogênese no fígado piorando a hiperglicemia é uma doença que pode ser silenciosa e essa hiperglicemia pode levar à lesão de vários tecidos se você tem hiperglicemia durante tempos prolongados então é isso que eu queria mostrar para vocês agora vocês são capazes de pensar em metabolismo de uma maneira integrada parabéns, vocês terminaram a disciplina de biologia 1 agora só falta entregar o trabalho final da disciplina tchau